Nesse approach de hoje, eu vou falar, comentar sobre o jogo entre o Lucanardi e o Djokovic pela terceira rodada de Indian Wells. Várias situações curiosas, vários fatos, até inclusive polêmicos acontecendo envolvendo esse jogo. Desde a entrada do Lucanardi, perde a última rodada do quali para o Davi Goffin, acaba entrando como bye, lucky loser bye, no lugar do Echeverry, que se machuca, ganha ali a segunda rodada, ganha o primeiro jogo dele como bye, depois na sequência encontrando o Djokovic, que é seu ídolo, que ele comenta na coletiva que tem uma foto, um pôster dele do Djokovic no seu quarto, que toda noite antes de dormir ele olha, fica olhando, pensando no Djokovic. Enfim, vários fatos curiosos, também a polêmica que aconteceu durante o jogo, onde o Djokovic argumenta que o Nardi numa devolução acaba parando, que na verdade ele não para, ele simplesmente para de se mover, mas ele não para o ponto. Enfim, várias situações curiosas. E por último, na coletiva ele demonstrando ali que não tinha a menor ideia de com quem jogaria, porque tranquilamente na cabeça dele, ele não passaria pelo Djokovic. Enfim, vamos falar um pouquinho desse jogo, de tudo que aconteceu, de todas as situações curiosas e polêmicos que envolveram esse jogo. Primeiro, a situação da entrada na chave do Lucanardi. Ele perde lá atrás no quali, para o Davi Goffan, na última, e fica aguardando uma ausência, algum jogador machucado, algum jogador com impedimento de jogar a chave, e acaba acontecendo a entrada dele no lugar do Tomás Etcheverry, que se machuca. A diferença parece até um pouco incomum, mas acontece com mais frequência do que se imagina. Mas ele acaba entrando no lugar de um jogador que saiu de baia, saiu uma rodada adiantada. O ponto aqui na regra é que, obviamente, ela permite que isso aconteça, e isso acontece com mais frequência do que se imagina. Mas se ele perde ali aquela segunda rodada, que ele entra de baia, ele não faz a pontuação, ele não leva os pontos da segunda rodada, e sim os pontos lá atrás do quali. Apesar de a premiação ser de segunda rodada, ele leva toda a premiação do jogador que saiu de baia, mas a pontuação não, a pontuação ele leva do último jogo lá atrás, em que ele perde para o Davi Goffan no quali. Agora, aquele fato que acaba virando uma certa polêmica dentro do jogo. Em determinado momento, o Djokovic saca, o Nardi meio que interpreta que a bola sairia. Claramente, o corpo dele para, reflexo natural de um jogador de tênis, ele meio que interrompe, mas, obviamente, pelo fato de ter uma marcação eletrônica, a marcação não é dada, porque a bola realmente entra, e ele vai só bloqueia, a bola só devolve, mas entra no ponto. O Djokovic, pelo outro lado, acha que ele vai parar, não para, e aí ele reclama. Acaba colocando uma bola curta, o Nardi vem muito rápido, dá um toquinho na cruzada e leva o ponto. E aí fica toda a argumentação, toda a polêmica do Djokovic com o árbitro, interpretando ele que o Nardi havia parado. O Nardi interpreta que ele devolveu, mas entra no ponto. E o juiz, claramente ali, dá a demonstração que na interpretação dele, e essa é uma regra de interpretação, e por isso a polêmica, ali existe a interpretação do árbitro em que o Nardi não para. Ele simplesmente bloqueia a bola na devolução, mas ele entra no ponto e não faz nenhuma menção, como ele fala. Ele não faz nenhuma menção, não levanta o dedo, não marca a bola fora, não interrompe o ponto. Ou seja, a interpretação, na minha opinião, do árbitro foi completamente correta, e o Djokovic ficou reclamando, mas, sinceramente, na minha opinião, o árbitro agiu da melhor forma possível. E agora, aquela situação que acontece na coletiva pós-jogo. O Nardi, logo após o jogo, é indagado, perguntado na coletiva pelos repórteres, o que ele achava, o que ele pensava sobre Tommy Paul. E ele, meio sem saber o porquê, sem saber o motivo, pergunta mais, Tommy Paul, por que Tommy Paul? E alguém ali, na sala da coletiva, coloca ele que o próximo adversário dele seria o Tommy Paul. E ele, claramente, surpreso, fala que não tinha visto a chave. Imagino que ele, ao ver Djokovic do outro lado da quadra, imaginava-se que, naquele momento ali, Djokovic seria a última rodada dele, que ele não precisava muito se preocupar quem seria o adversário depois de Djokovic. E aí, ele brinca, rir, fala que realmente não tinha olhado, não sabia, mas agradece, agradece ali ao repórter por ele ter avisado quem seria seu próximo adversário. Acho que isso fecha muito bem a história desse jogo, todas as situações diferentes, inusitadas ali com a entrada dele, depois a polêmica na quadra e, da maneira mais engraçada possível, a gente fecha aqui esse approach de hoje. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Any thoughts about Tommy Paul? Tommy Paul for what? I play a game scene? Oh, really? I didn't know, I mean... I didn't take a draw. I mean, you know, no... Okay, so thanks for letting me know, and... I don't know, and... I'm sorry. I'm sorry. Obrigado.